Primeiro ponto, vamos analisar o Magazine Luiza. Quando a gente começa a falar de Magazine Luiza, primeiro eu quero que vocês entendam o que é o Magazine Luiza. O Magazine Luiza se tornou a pontinha do Iceberg. A pontinha do Iceberg. Aqui, Magalu. Aí eu tenho do lado, o que o Magalu é dono? Vamos ler aqui? Shoes Stock, Zatini, que foi adquirida junto com a Netshoes. Então eles foram lá e compraram 200 milhões. Compraram a Netshoes e a Zatini. O que é a Zatini? Moda, beleza, saúde, tá? E o que é a Netshoes? Maior e-commerce da América Latina de esporte e fitness. Eles compraram recentemente a Equifome. O que é a Equifome? Um aplicativo igual ao iFood. Eles compraram a Época Cosméticos, site, marketplace de cosméticos. Eles compraram a Estante Virtual, site focado em livros. O que o Magalu quer fazer com isso, cara? O Magalu, e esse é um plano que eles já compartilharam com a gente, até no encontro de 2019 do Auto Performance, que o grande objetivo, a gente ainda pode fazer um presencial em dezembro, o grande objetivo do Magazine Luiza é ter tudo no Magalu. Então o Magalu vai continuar sendo o magazinezão da galera, que tem a parada toda. E aí eles vão ter, né? A gente tá indo pra esse momento de tecnologia que você vai anunciar ali, eles vão fazer igual ao B2W faz, que manda pros canais os produtos que são corretos. Ah, esporte vai pra cá também, roupa vai pra cá também e tal. Por enquanto os cadastros são individuais, mas tudo isso daqui é do Magazine Luiza. Além do que eles compraram aplicativo de comida, vários motivos, né? Tecnologia de entrega no mesmo dia, tecnologia de entrega em minutos, movimento de comida, né? Que antes tava sendo surfado por Uber Eats, iFood, Rappi. Então eles entrando nesse mercado. O Magazine Luiza tem uma política primeiro de não queimar caixa, e isso fica claro quando a gente faz análise com os alunos do balanço apresentado a investidores, tá? Eles não gostam de queimar caixa, eles vêm gerando caixa ano a ano. Por isso que eles ainda não têm tanto investimento em logística, estão investindo mais, tá? Mas ele tem a política de comprar. Eu não vou desenvolver, eu vou comprar. Ah, um movimento interessante, eu vou comprar. A compra da Netshoes, eles brigaram diretamente com a Centauro, tá? Eles brigaram diretamente pra comprar, tem um podcast muito legal sobre isso. Eles ainda têm Luisa Cred, Luisa Segue, Consórcio, Magalu Pagamentos, Magalu Pay, tá? Com isso nasceu o Cashback, que é o dinheiro de volta, vamos falar disso, tá? Eles têm o Magalu Entregas, que é o serviço logístico do Magazine Luiza, expliquei isso na quarta-feira, na nossa aula da semana passada, na nossa live de aquecimento que tá na comunidade, que tá no canal do Tele. Eles têm a LogB, que é uma transportadora que já faz entregas no dia seguinte, tá? Pelo Magalu. SyncLog e GFL. São tecnologias ali e empresas de transporte. ComSchool, uma empresa educacional que eles compraram, até por causa do parceiro Magalu e tudo mais. HubSales, uma empresa que era um pool de fábricas. Vou colocar assim, tá? Mas era uma empresa voltada pra executar pra fabricantes de moda nos marketplaces. Hoje eu não sei como é que tá com a compra. Canaltech, um canal de tecnologia. Tipo, o canal que eu digo é um blog, um canal de YouTube voltado pra falar de tecnologia. Muito forte. Parceiro Magalu, né? Que é o movimento, a gente vai falar disso. Magalu, Eds, a parte de Eds, Magamais e o estoque ali, tá? Então, isso é o ecossistema Magalu. Ele é um ecossistema muito forte, tá? É um ecossistema muito forte, beleza?